A primeira coisa que vocês vão fazer a partir de agora é organizar as sugestões de roupas que vocês vão passar para os clientes de vocês. Vocês já entenderam que o cliente quer essa ajuda, que ele gosta disso e que ele, inclusive, vai amar além das suas fotos? Ele vai te agradecer por todo o carinho, por toda a atenção que você deu a ele, porque você vai fazer isso com todos os seus clientes, mas para aquele cliente ele vai se sentir muito especial. Por mais que seja uma etapa padrão do seu trabalho, você vai ajudar individualmente cada cliente, então isso é muito importante. Várias vezes vocês ficam me perguntando como ter uma interação com o cliente, como entrar em contato com ele, conversar, puxar assunto e gerar conexão mesmo do dia que ele fecha com você até a data do ensaio. Tem vezes que o cliente já fecha mais em cima, mas normalmente a gente tem aí algumas semanas, pelo menos, até a data marcada. Então a gente fica ali sem conversar com o nosso cliente. Então, isso de ajustar as roupas e recomendar, ajudar e tudo mais, vocês vão conseguir ter esse contato com o cliente, falar com ele ali durante as semanas, quando estiver chegando no ensaio você já consegue mandar uma outra pergunta. E aí, tudo certo? Comprou aquele vestido que você tinha pensado em usar? Você consegue puxar esse assunto com o cliente e ir estreitando relação ali com ele. Então, o que eu quero que vocês façam nos próximos dias e essa tem que ser a primeira coisa? Organizar as roupas que você quer sugerir para o seu cliente para ele usar. Claro que, gente, vocês vão fotografar pessoas muito magras, gordinhas, altas, baixas, gente que se veste com tons mais escuros, gente que se veste com roupas mais claras, pessoas que detestam vestido, pessoas que amam vestido, homens que, sei lá, você pode fotografar numa cidade que é mega calor, tipo aqui no Rio, você pode fotografar em outras cidades que são mais frias, por exemplo, na semana passada eu estava em São Paulo e em São Paulo, na semana passada, no dia do meu ensaio que eu tinha lá, estava super calor, estava super frio e aqui no Rio estava calor. E aí, eu cheguei, e normalmente aqui no Rio é sempre um calor, né? Eu cheguei e na hora que eu fui orientar a minha cliente, eu esqueci de adaptar para o frio de São Paulo. E aí, eu falei para o marido usar bermuda, nananã, nananã, e ela falou isso, está muito frio, tem problema. Eu falei, não, inclusive vai ficar melhor, porque vocês vão estar de casaco e tudo mais, blazer, vai ficar inclusive melhor ele de calça. Fui eu mesma que esqueci que eu estava em São Paulo e que aqui está frio. Então, vocês vão precisar dessas adaptações, mas tenham um padrão já desenvolvido para que vocês consigam sempre auxiliar os clientes. 100% dos meus clientes passaram pela minha orientação. Os que não passaram pela orientação foram os que já viraram para mim e falaram, Isis, essa aqui é, os que foram, se anteciparam, né? Foram mais rápidos do que eu e falaram assim, Isis, pensei em usar essa roupa com essa roupa. Mandou foto, eu falei, está perfeito. Entendeu? Esse é o único tipo que eu não, a cliente não precisou passar por orientações, mas normalmente eu digo o que eu acho legal. Então, anota aí. E se você não souber, quem já faz muito ensaio, pega os ensaios favoritos e olha as cores. O que as pessoas estão vestindo? Vocês vão encontrar padrões. A pessoa está sempre usando uma roupa clara, as duas pessoas estão de roupa clara, ou quem gosta de mais colorido, vocês vão ver, ah, está sempre alguém com um ponto de cor, eu sempre gosto de gente com estampa. Vocês vão começar a ver esses padrões. Então, quem já fez muitos ensaios, organiza aí, olha os ensaios, faz uma análise mesmo dos ensaios favoritos. E vocês podem ir para sites como o Pinterest, por exemplo, que tem várias inspirações, várias referências, para observar também o que vocês acham bonito no resultado final. E aí vocês vão começar a ter uma base de referência com fotos para enviar para o seu cliente. A gente pode sempre separar umas 10 fotos e eu tenho pastinhas, assim, para mandar para ensaio de casal, para ensaio de gestante, para ensaio de bebê, beleza? Eu normalmente mando fotos do meu trabalho. Às vezes, quando eu gosto muito de alguma coisa, eu mando referências que não são minhas e eu explico isso para o cliente. Tipo, olha, eu vi essa foto aqui no Pinterest ou no Instagram de uma blogueira e eu estou te mandando como referência. Acho que combina muito com você, vê se você tem alguma coisa parecida. Então, organizem e definam as sugestões que vocês querem dar para o cliente. Cor, peça e harmonia também para quando tiver mais de uma pessoa. Se for um ensaio feminino, beleza. Um ensaio masculino, tranquilo. Mas um ensaio de casal, você tem que falar... Quando você tiver com a blusa tal, ele tem que usar a blusa tal. Orienta seu cliente desse jeito, beleza? E eu sempre falo as combinações. Então, tipo, eu amo rosa claro com cinza. Eu falo isso para o meu cliente. Ah, eu amo branco com amarelo. Eu amo... Eu odeio preto. A camisa preta, uma bermuda, uma calça, não tem problema. Mas eu odeio vestido preto, um blazer preto, alguma coisa que vai ficar muito pesada. Eu não gosto do tom preto. Então, eu auxilio o meu cliente de evitar roupas muito escuras, beleza? E aí, eu compilo tudo isso aqui para vocês. Parece meio confuso, muita coisa. Mas não, eu desenvolvo um padrão de e-mail que eu vou mandar para todo mundo. E vou sempre adaptar cliente por cliente, de acordo com o que ele veste. Teve uma cliente minha que tinha um... Eu não vou lembrar o nome do problema que ela estava na perna por conta da gestação. Uma das pernas dela ficou muito inchada. Reteu líquido, parou direito, não estava bem a circulação e tal. E aí, ela precisava de recomendações, instruções de roupas que fosse tudo longo. Então, ela precisava estar de calça jeans, vestido longo... Calça jeans não, calça longa, saia longa. Não podia nada parecer a perna, sabe? Então, eu adaptei todas as minhas coisas e tirei as recomendações que tinham de coisas curtas, né? Short, saia midi, vestido acima do joelho. Então, eu tirei tudo isso e adaptei para aquele cliente. Mas eu já tenho ali o meu padrãozinho de o que colocar de sapato. Mas se o ensaio for na praia, eu vou recomendar de ser descalço. Então, eu organizo esse texto. Tenho ele pronto para não ficar me dando trabalho toda vez. Às vezes, eu mando áudio para o cliente pelo WhatsApp, quando eu já estou numa conversa por ali. Eu mando essas instruções, às vezes, por WhatsApp. Se a pessoa já tiver uma ideia e tal. Se a pessoa estiver mega perdida, eu sempre pergunto. Você precisa de ajuda com as roupas? Se você quiser, eu te mando algumas referências. Quase todos os clientes aceitam a ajuda e dizem que querem essa ajuda. E se o cliente não quiser, reforça para ele te mostrar o que ele escolheu, pelo menos. Isso é muito importante. É uma etapa que você precisa sempre fazer de pedir para o seu cliente te mandar o que ele separou. Só para você dar um ok. Pode ser dois dias antes do ensaio. Pede para o seu cliente. Oi, fulano. Tudo bem? E aí? Você já conseguiu olhar lá o e-mail? Você já separou alguma roupa? Tira uma foto. Não precisa vestir, não. Pode estender assim na cama mesmo. Tira uma foto e me manda do que você pensou, só para eu te dar um ok e ver se as cores ficaram legais. O cliente ama isso, gente. E aí você vai conseguir ter tudo mais em harmonia. Beleza? Gostaram disso? Vocês vão fazer? Amanhã, quem separar as ideias de roupa e tal, depois publica lá no Coisa de Fotógrafa. Me manda no direct. Ou publica, posta uma foto e marca a gente para poder repostar. Eu vou adorar ver como vocês separaram essas recomendações de roupas, cores. Pensem mesmo. Vai para um... Se você não tem ainda seus próprios trabalhos, ou está começando, ou teve muitos trabalhos ainda que não tiveram as roupas perfeitinhas, entra no Pinterest, viaja lá, entra em perfis de fotógrafo que você gosta e vai salvando como referência para você interpretar as cores. Começa a olhar mesmo. Eu só entendi que eu não gostava de gente com roupa muito escura nas minhas fotos quando eu parei e abri os últimos quatro ensaios que eu não tinha gostado, porque eu abri todos eles e vi que em todos eles tinha alguém de preto. Ou que eu tinha fotografado num ambiente que o fundo era muito escuro, tá? Então, isso é muito importante, beleza? No Move eu mostro o meu processo, a mensagem que eu mando para o cliente, as referências que eu mando. Mas aqui ia ficar mais complexo, porque é uma aula que eu explico tudo, assim. Então, aqui como tem seis estratégias, eu não consigo ficar direto nessa, beleza? Mas acho que deu para vocês entenderem. Estou vendo aqui os comentários, muito boas as dicas. Amei, sigo esse padrão que você faz também. Adorei essa dica, maravilhoso, vou seguir. A Deise falou que já faz, perfeito. Fotógrafos também precisam entender de moda exatamente, Silvia. Até em uma das novas sessões do Move, que a gente estava gravando, a sogra da menina que eu estava separando as roupas, ela perguntou, você trabalha com moda? Que você vai tão bem separando tudo e tal, as cores. Falou, cara, não trabalho, mas eu preciso saber disso. Eu preciso saber de tom, de paleta, o que fica em harmonia. E a gente chega no nosso segundo ponto, que é...